Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta temporada de Stranger Things Pois como vocês sabem, a quarta temporada de Stranger Things está devendo Porque ela vai ser uma das melhores da série E aqui no canal o que a gente está fazendo é acompanhar as gravações dessa bendita temporada E hoje saiu uma notícia dizendo que saiu várias fotos do set de gravações da quarta temporada de Stranger Things Eu sei que você deve estar pirando aí e vai pirar mais ainda quando eu te contar Que essas novas fotos tem a ver com o Jonathan, exatamente cara Você quer saber o que essas fotos tem a ver com o Jonathan? Antes de eu te explicar, peço pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Pra você conferir os próximos vídeos que eu lançar Posto vídeo aqui no canal todos os dias às 8 horas da noite Sempre falando de Stranger Things, filmes, séries, curiosidades de Stranger Things As últimas notícias de Stranger Things Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder esses vídeos Então beleza, vamos parar de enrolação e sim Então beleza né, vamos começar a especular aqui algumas coisas que aconteceram nesses dias né Pois como eu já falei pra vocês em alguns vídeos passados As gravações acontecem fora do set de gravações e algumas acontecem dentro do set de gravações, tá ligado? Vou explicar aqui rapidinho no começo do vídeo Quando as gravações estão dentro de um set de gravações, sabe? Em um local fechado A gente não consegue receber fotos Mas agora quando as gravações acontecem ao ar livre, tá ligado? Tipo eles gravando sem ser em um local fechado A gente consegue ter fotos Pois assim os paparazzis conseguem ir lá tirar foto e mandar pra gente Agora se for dentro de um local fechado Não é possível porque os paparazzis não conseguem entrar lá e tirar foto Eles só conseguem tirar foto se eles estiverem gravando do lado de fora, entendeu? Então beleza, acho que eu consegui explicar aqui pra vocês como é que é mais ou menos Então vamos aqui mostrar as fotos pra vocês E como eu falei pra vocês, as fotos tem a ver com o nosso querido Jonathan né Mas antes vamos mostrar aqui algumas fotinhos aqui pra vocês A primeira foto que a gente consegue ver é a produção de Strange Things Tipo assim, bem ali do ladinho de uma casa né Que na minha opinião pode ser a casa onde a Onze, a Joyce, o Will e o Jonathan estão morando Tá ligado? E como vocês podem ver algumas fotos de cima né E também alguma coisa assim tá mostrando pra gente bem ali Mas é uma nova foto né Eu ainda vou mostrar essa foto Mas mostra a foto de uma van Que é a van do novo personagem da série chamado Arger Acho que é mais ou menos assim Arger É tipo assim, esse novo personagem tem uma van Que é essa van que tá aparecendo aí pra vocês agora, tá ligado? Essa van dele é uma van onde ele vende pizza, tá ligado? E esse personagem Arger é o novo personagem da série Que é esse personagem que tá aparecendo aí na tela pra você E esse personagem é descrito como amigo do Jonathan, tá ligado? Então lembra que eu falei pra você né Que o Jonathan estaria envolvido nessas novas fotos? Então é por causa disso Se esse Arger né Tipo, apareceu ali nas gravações Ou melhor, a van dele apareceu nas gravações Levanta a hipótese de que o Jonathan Ou melhor, o Charlie Hilton Que é o ator que faz o Jonathan Tá gravando a série de Stranger Things 4 Exatamente, tá gravando a quarta temporada da série E mano, isso é só uma hipótese Mas que é muito verdade, tá ligado? É, se bem que é muito provável disso estar acontecendo Tá ligado? Ele tá gravando Porque também o Arger e o Jonathan Eles vão ser meio que uma dupla Nessa quarta temporada da série né Isso significa que eles sempre vão estar grudados Então significa que o Jonathan Ou melhor, o Charlie Hilton E o Arger né Esse novo personagem Que eu nem lembro o nome do ator Eles estão gravando juntos Então ou seja Na minha opinião E que pode ter certeza que isso é muito verdade O Charlie Hilton né O ator que faz o Jonathan Tá gravando sim a quarta temporada da série Agora eu já não sei dizer O que essa casa aí Que foi mostrada no set de gravações Tem a ver com a quarta temporada da série Eu levantei a hipótese né Que pode ser a casa em que a Joyce Tá morando, tá ligado? Mas na minha opinião Isso pode acontecer Tanto que não pode acontecer né Eu não diria que é 100% verdade Tá ligado? É só uma teoria que eu jogo aí no ar Que pode sim ou não acontecer Então na minha opinião cara Essa casa aí pode ser da Joyce Ou pode ser de outro personagem Ou pode ser um estabelecimento De alguma coisa Sei lá cara E cara Eu tenho mais umas fotos Pra mostrar pra vocês Mas antes de eu mostrar Peço pra vocês Me seguir aqui no Instagram Que é esse aqui AndréGusta03 Lá no meu Instagram Eu sempre tô por lá Respondendo as perguntas de vocês E sempre postando a minha vida pessoal por lá Pois lá no meu Instagram Que se chama AndréGusta03 Lá eu sempre tô Mandando um desafio lá pra vocês Eu sempre tô repostando As últimas notícias De Trendy Things E também vocês podem ver Os filmes Que eu tava assistindo por lá E lembrando Eu sempre posto as últimas notícias De Trendy Things Por lá Tipo as verdadeiras Sabe As 100% verdadeiras Então pra você ficar por dentro Lá do meu Instagram Peço a você me seguir Que é esse aqui AndréGusta03 Passa lá Tô te esperando Tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário Passa lá Tô te esperando E essas são as novas fotos Que eu tenho pra mostrar aí pra vocês Olha galera São fotos do mundo invertido Exatamente cara Olha só como é que é O mundo invertido Sem aqueles efeitos especiais Tá aí as fotos Passando pra vocês aí na tela Olha só como é que é Coisa legal não é E cara Essas fotos do mundo invertido Só complementa mais Que o mundo invertido Vai sim participar Dessa quarta temporada Da série Cara O mundo invertido Vai tá presente Nessa nova temporada Da série Então isso confirma Galera Confirmado O mundo invertido Vai sim participar Dessa quarta temporada Da série E isso se dá O fato Daquela Logo Né Do Strange Fins 4 Que Meio que foi Se formando Ali Lembra Essa que tá aparecendo Na tela pra vocês Que eu sempre boto nos vídeos Isso aí já tinha mostrado Pra gente Que o mundo invertido Vai participar Então é isso galera Esse foi o vídeo Essas foram as novas fotos Que saíram Comenta aqui embaixo As suas suposições Sobre essas fotos Beleza Também peço a você Deixar o like No vídeo Antes de você sair Porque Isso ajuda muito o canal E faz eu me empenhar Cada vez mais e mais Pra trazer gente pra vocês Muito obrigado Por esse vídeo Um forte abraço E valeu